Nós estamos organizando um torneio com o normal, nós estamos usando como local, porque aqui nós dizemos que é Open, e nós temos o respaldo de dois times de Corçó e um de Boneiro. Isso é para criar mais união entre o time de Aruba, Boneiro e Corçó. Nós temos um tipo de família com outro, que é a parte de Hunga, que é para conhecer outro que conhece. Então essa ideia também traz de parte de nós como organizadores. Para nós é um resultado positivo, que nós provamos, e o respaldo de Aruba também, quando nós estamos com o Waganan, tem um Waganan caliente, Waganan com os correntes, que basta prestar, mas... Essa ideia também tem um espetáculo de parte de Waganan também. Outro ano, eu vou dirigir em outubro, Internacional de Boneiro, então esse é um motivo que nós estamos recordando a fundo, para nós poderíamos emprestar Aruba na nossa irmã da Isla Boneiro, em outubro de 2024. Para nós, Médicos, nós estamos satisfeitos com que estamos ganhando para dois dias, e nós estamos animados para amanhã até a parte final. Praticamente, vamos dizer que nós temos dois times de Corçó com a Bin, e na avançada e a volta, é o último dia 6, não. Nós estamos praticando deporte, porque nós estamos no mesmo time, então para não conseguir regras, não podemos acercá-lo para o Pair Ranch, porque nós não podemos acercá-lo para não poder praticar, mas não podemos acercá-lo para o Pair Rancho. Eu quero agradecer a todos os times de Xoatás, o Bar e a Cusina, e para nós, nós vamos adornar um time de correntes de moça, Turtle N21, e nós vamos fazer um kiosco para vender estruturas, que custa-se a gente. Assim, nós estamos realizando um fundo para um time de correntes de moça. e nós vamos fazer um fundo para o Pair Rancho.